Olha, doutora. Não, fecha o olho, porque se cair dentro do olho, vai arder. Fica quieta aí. Olha, olha. Espera aí, meu amor. Fecha o olho que vai arder. Calma aí. Calma, calma. Gente, agora a doutora Fomila vai arrancar meu dente. Ela já me deu uma coisa amarga demais. Né? Você me deu uma remédio. E agora eu não tô sentindo na boca. Eu arranca esse dente. Não, tô ansiosa. Aí, pronto. Não, pronto. Eu não tô sentindo nada. Vamos lá. Ah! Saiu. Meu põe de novo. Saiu? Saiu, Isa. Sem querer. Gente, a gente já arrancou o dente. Gente, ó. E eu não estou sentindo a minha boca. Esse aqui é o lente. E a doutora diz que ela prefere gosto de carne mal passada do que... Do que gosto de sangue, não. Gosto de sangue, não. Eu gosto um pouquinho do gosto de sangue. Porque ele é solzinho. É bom. Beijo, gente. Tchau. Agora eu vou acordar a minha boca.